Nossa, deve ter o que? Uns cinquenta ali? Olha, aqueles também são Piscos voadores Pisca-pisca Não, não são pisca-piscas São as mães Mãe, alguém jogou pisca-pisca lá Tá vendo, amor? Saiu de lá, ó Saiu de lá, ó. Saiu do trás desse prédio Eles vão dominar o mundo Será que o super homem tá lá? Tá Ai, tu vai com as mãos Isso, porque tá no lado Imagina se o céu tivesse muito Viu aí, Flamena? Você acha que Quando eu contei pra você, você nunca tinha visto aí? Eu nunca tinha visto. Gente, eu não tô acreditando Foi a outra vez que a gente viu, foi mais assim, né? Foi Agora você mata o suado Coloca cinquenta de uma vez Não me peguei Ei E aí E aí E aí E aí Um tá vindo até aqui, mãe Agora já é Subiu, viu? Subiu de lá de trás Eu olhei um, ele explodiu e fez assim, vários assim Subiu, é voado Mas tem muitos, né? Ó, tá lá embaixo Tem Não pode ser um asteroide? Não Ele subiu, Fabinho Ele subiu, ó Não pode ser Um balão Viu lá, Henrique, você viu? E aí, o que você achou daquilo? Não pode ser vários, vários aviões Nós vimos exatamente a hora que chegou Como é que é vários carros? Ai, no céu Anda voando Vodores E aí, Lê? Essa foi chuva Não, eu não quero mais ver Vai que ele chega até aqui É a segunda vez que a gente vê, hein, Nen? Quando a gente era moleque e agora? Ó lá, ele tá espalhado agora Tem até lá embaixo Ampel que é legendário E aí, paciência Eu pude ter Halid Eu te peguei Olha! Olha! Eu que você parei água Alé, alé Olha! Acho que ele subiu Sabe nessa galaria Não é pra você ganhar? Fí feio Quem é pra você ganhar? Quero que ele havia Olha, vem ver Belinha, vem ver. Eu vou só superar, me subir até ali, tá bom? Eu vou socorrer, meu filho. Não, tá ali. Olha, ainda tá lá. Tá, grava. Tá, Belinha. Alienígenas matam eles. Viu, que é isso? Vou me derrubar, vou me derrubar.